Bem vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera é o seguinte, já estamos aqui em uma lojinha, isso aqui é um vídeo rápido, direto e vamos ao que interessa, olha, tem aqui agora tem aqui os destaques da lojinha de hoje, de Fortnite e tem aqui o destaque de hoje, ho 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 colete conjunto do envelopamento, vamos lá, vamos entrar aqui patrulheiro festivo, espírito festivo até os ossos par do conjunto esquadrão caveira, é desse segundo capítulo da primeira temporada e tem esse backpack aí, bem sinistroico você pode querer comprar ou comprar com presente tem aqui a ferramenta de coleta também, pinheiro porreta interessante, interessante e tem o envelopamento, ho 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 é bonito esse daqui, eu gostei vamos ver, tem esse traje aqui também, traje zero tem uns bichos aqui na minha casa, que moram perto de uma mata tem uns bichos com uma perna bizarra, bichinho tem aqui o traje lendário, zero tudo ou nada, par do conjunto, ponto zero pô, interessante esse daqui esse aqui é bem interessante tem o backpack dele é um asteroide, um satélite, sei lá alguma coisa assim, maneiro tem também o que, envelopamento caraca, esse envelopamento é maneiro não, esse envelopamento é irado, fala a verdade gostei desse, podia ter só envelopamento esse personagem eu não fiquei muito fã dele não então agora, estilo selecionáveis, vamos lá navalha arco-íris gostei muito não, achei meio sem imaginação já existia um parecido destruidor, cara, já existia um desse aqui com cabeça de minotauro com bode, lhama, é lhama né lhama com chifre já existia, e aqui atrás dele, gostei muito também não cirurgião de campos, é que eu gostei ele vem com backpackzinha, maneiro com rodinha lá, as rodinhas balançam sozinha olha que maneiro a gente mexe aqui, olha lá, rodinha balança achei irado bem maneiro, muito bem feito esse aqui se eu tivesse V-Bucks suficiente eu compraria, mas não tem traje em comum, bala no alvo é, só mudou um pouco a roupagem tá ok gesto, pedra, papel e tesoura ah, maneiro, cara, esse é maneiro esse é maneiro, gostei maneiríssimo mais um gesto, de gingado e elitrizante ah, maneiro também caraca, muito bem feito né olha as movimentações tá cada vez mais perfeitos impressionante mais um gesto, bom de kick caraca, muito maneiro olha os gestos a coluna, a movimentação da perna, da coxa impressionante, cada um melhorando cada dia mais a viana azadell, o que que é esse daqui? equipe da sétima temporada, é esse, tá voltando é, azadell tá interessante e a lojinha do Star Wars continua aqui pra você continua tudo igual só pra você poder aqui aproveitar enquanto tem eu não tenho V-Bucks suficiente só tenho 1550 que é pra próxima temporada vai continuar por enquanto desse jeito mesmo é isso galera espero que tenham gostado desse vídeo da lojinha é um vídeo rápido só pra mostrar pra vocês as novidades amanhã tem outro vídeo sobre a lojinha de novo valeu se você gostou deixa o like que aí eu vejo se vocês querem que eu continue ou não trazendo os itens da lojinha pra você um abraço até o próximo vídeo eu fui ah, se inscreva no canal não esquece valeu fui até o próximo vídeo